A adaga que me entregaram Que posso usar Para ajudar vocês Encontramos a pedra de amolar Ah, maravilha Mas que manchas incomuns Os salteadores usaram para bater no rosto de outro salteador Ah, maravilha Aqui, por sua ajuda Quero muito testar a nova pedra de amolar Pode não parecer muito, mas... Quero muito testar a nova pedra de amolar Quero muito testar a nova pedra de amolar Mimic, você nunca contou o que houve com o filho do construtor Pintor? Filho de Tamur? Depois de concluir a obra-prima do pai O grande muro de Jotunheim Ele só queria fazer os Aesir Pagarem por seus crimes contra os gigantes Quer saber? Eu conto essa depois Quando encontrarem a pedra Guardem com extremo cuidado É uma relíquia de valor em este mapa Vamos lá, então Bom, nunca compre sem precisar É o que eu sempre digo Não O que tem lá em baixo? Onde paramos, então? Oh, o plano vingativo de Rintor Filho do construtor Ele notou que os muros de Asgard Eram frágeis Pois nenhum deus Aesir Se dedicaria a um trabalho tão cansativo Então Rintor se desfazou de um homem comum E fez uma oferta aos Aesir Ele construiria majestosos muros E se não terminasse ao fim de duas estações O seu trabalho seria abençoado Quer saber? Eu conto essa depois Leia Sim, senhor Aqui diz Falso líder Isso está escrito por toda parte Um, eu conto que o senhor E um, eu conto que o senhor é um, eu conto que o senhor Ah, legal. Ah, legal.